Estou dando uma geral na minha estação, estou móvel aqui Olha o local que eu estou móvel, gente, ninguém aqui na serra Que loucura que eu estou fazendo aqui Só para mostrar a minha estação para vocês Eu tenho aqui o FT-857D O FT-M350 E o Icon 880H Todos no meu carro aqui, certo? Já vou entrar em movimento Já para sair desse local aqui Que esse local aqui está meio perigoso para mim Olha só a minha estação, que beleza Vou entrar em movimento aqui Para... Olha lá Para me sair desse local aqui, que aqui está um pouco perigoso Papa Yankee 4, Mike Alfa Bravo, Maurício Poços de Caldas, Minas Gerais Só para você curtir um pouco da minha estação aqui Em Poços de Caldas No sul de Minas Gerais Um abraço a todos PY4MAB